Olha, só avisando aqui, se você deseja dar um presente de Natal para o papai, para a mamãe, para a filhinha, para a irmã, para quem você quiser, para o amigo, para a amiga, um óculos, um óculos de grau ou um óculos de sol, você vai encontrar na Óticas Madri. Olha só que beleza, né? Então você que precisa de um presente, está precisando de um óculos e vai, né? Peça para quem vai dar para você um óculos. O que você está precisando? Não fique com vergonha, não. Ah, eu queria um óculos de sol, porque eu vou para a praia, estou sem óculos de sol. Passe lá, né? Vai lá e compre um óculos de sol, você jovem do sexo feminino, você jovem do sexo masculino, tem para todo mundo, né? Óticas Madri, neste Natal, fazendo a festa para você. Óticas Madri fica ali na Santos Dumont 680. Aliás, o ponto de referência da Óticas Madri é o estádio do Toros Alves Catena, né? O campo do Batataes Futebol Clube, que é ali, é logo na esquina do campo de futebol. Maravilha, maravilha. Um abração para vocês aí, combinado? Tchau, tchau, tchau.